Olá, sou o produtor Mário Bastos, estamos aqui no estúdio gravando o Ricardo. Então eu vou filmar esse processo para a gente ver o antes e o depois, o processo. Vou filmar o processo de gravação. O Ricardo é o próprio autor da música e como ele mora aqui no Rio de Janeiro, pode vir no estúdio gravar com a gente. Mas mesmo que você não more no Rio, pode gravar a voz em qualquer estúdio do país e nos enviar pela internet. Eu vou explicar como é que funciona. Primeiro envie uma gravação caseira da sua música. Pode ser pelo WhatsApp mesmo, é só para a gente conhecer. Pode ser só voz, voz e violão, como quiser. Faremos a base instrumental da música e lhe enviaremos. Com esse áudio você pode gravar a voz em qualquer estúdio próximo à sua casa. E o próprio estúdio nos envia pela internet. Se você preferir, temos nossos próprios cantores que podem gravar para você. Ao final te enviamos a música masterizada e pronta para você divulgar e reproduzir. E ainda ajudamos a postar nas plataformas musicais sem nenhum custo adicional. Olha, se você não tentar, nunca vai saber. Que tal gravar com quem realmente tem histórico de sucessos? Clique no link e saiba mais. Como é lindo ter você em mim. Como é lindo ter você em mim. Fim que é lindo ter você em mim. Legenda Adriana Zanotto